Nós temos aqui dados daquilo que foi o ano de 2022, a gente segue falando sobre o setor coreiro calçadista, o Kinder continua comigo ligado aqui, direto lá da redação, tudo ao vivo no JR23, e porque tem dados importantes sobre as exportações do ano de 2022, né, Celso Kinder? Do ano passado, a gente fala, parece, nossa, foi há muito tempo, mas o ano acabou agora. Então, nós temos aí o balanço e a gente vai apresentar, porque realmente é algo importante trazer esse retrato, né, e mostrar aquilo que pode acontecer também no setor que movimenta a cidade, né, Kinder? Com toda certeza, Samuel. Dados elaborados pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, Abicalçados, apontam que o ano de 2002 somou 141 milhões e 900 mil pares exportados pelo Brasil, o que gerou mais de 1 bilhão e 300 milhões de dólares em divisas. Os números são superiores tanto em volume, o que significa 14,8% a mais, quanto em receita, 45,5% a mais em relação aos registrados em 2021. No comparativo com a pré-pandemia, os registros também são positivos, viu, Samuel? 23,2% em volume e 34,8% em receita. No último mês de 2022, as exportações somaram um embarque de 12,7 milhões de pares de calçados por 110 milhões de dólares, resultado negativo em pares, menos 1,5% e positivo em dólares, mais 16,3% na relação com o mesmo mês correspondente de 2021. Vamos ver agora os destinos, os maiores compradores de calçados no Brasil, Samuel? Pois é, vamos lá então, Celso Kinder, o Kinder me ajuda, a gente vai dividindo aqui as informações, está aí na tela para você o raio-x da produção calçadista no ano passado. Os Estados Unidos continuam sendo os principais compradores, 17,84 milhões de pares, uma alta de 17,7% de compra, uma renda, uma receita de 334,6 milhões de dólares, uma alta de 46,4% dos Estados Unidos, os principais importadores de calçados brasileiros. Eles são seguidos pela Argentina, que acumularam 15,9 milhões de pares, uma alta de 19%, acumulando aí, portanto, negociações de 179 milhões em 400 mil dólares, uma alta de 55,8% em negócios. Pois é, a França aparece em terceiro lugar, a importação diminuiu, 6 milhões de pares, queda de 15,8%. Em comparação, a renda aumentou, 65,36 milhões de dólares, uma alta de 8,6%. E a gente tem ainda também, né, Celso Kinder, os Estados, né, quem são os maiores produtores de calçados, 7,19, a gente apresenta para você agora, aqui no JR23. Quem é que mais produziu calçados, Kinder? Vamos lá, exportação de calçados, portanto, por estado, a gente passa aqui para a tela do JR23, o Rio Grande do Sul, Pidera, com 42,8 milhões de pares, um acumulado de 600 milhões de dólares, mais 370 mil, Samuel Sinto. O Ceará aparece em segundo lugar, 40 milhões de pares, para uma receita de 266,9 milhões de dólares. Exatamente, vai subir de novo aqui na tela do JR23, a informação para a nossa audiência. Em terceiro lugar, São Paulo, com 10 milhões e 600 mil pares, um acumulado de 138 milhões de dólares, mais 400 mil, Samuel Sinto. Pois é, esse é o retrato, né, da produção calçadista no ano passado, e a gente já contextualizando com os dados, né, com o início da Coromoda, a partir de hoje, já até quarta-feira, e a gente torce para que esse setor seja ainda mais com vigor, com maior produção, isso significa emprego e, é claro, geração de renda aqui para a nossa cidade e outros polos calçadistas importantes por todo o Brasil. Obrigado. Obrigado.